Quem tá de frente é o proibidão do rio Vem me respeitar Empina sua puta porrada, xereca me espera na cama de perna aberta Aquela sequência do trepa-trepa de quatro, o exército que tu não se É a tropa da pia, pô, é a tropa da pia, pô O moleque catuca daquele gestinho, de frente de quatro tá meio de ladinho Nada com pressa, vem devagarzinho O moleque catuca daquele gestinho, de frente de quatro tá meio de ladinho Nada com pressa, vem devagarzinho Ebola piranha, só safada, só cachorro Senta, senta, relaxa, só senta que nós encaixamos Ela bota a palma da mão no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão